Eu não ia adiar essa cirurgia pra ser depois do projeto, né? Porque eu vou ter que ficar de repouso, eu não vou conseguir treinar, não vou conseguir fazer cardio. Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara. E seja bem-vindo a Bela e o Fera, que é esse canal maravilhoso. Que você entrou e tá assistindo aqui os vídeos, beleza? Você não me conhece, galera. A gente tá fazendo um projeto, que é o projeto hashtag 60 dias no foco. A gente já começou ele, foi dia 31 de fevereiro. E a ideia mesmo era fazer cada dia um desafio, uma evolução, um passo a passo, um processo de emagrecimento sem loucuras. No meio do caminho, eu tive um empecilho aí. Eu fiquei bem assustada até, que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Eu tô melhor agora já, já tô me recuperando. Tô aqui repousando, que eu tenho que ficar mais de repouso, né? Eu tive que fazer uma cirurgia de remoção de dente, né? Não foi siso, siso eu já tirei meus quatro sisos. Eu tenho muito dente na boca, que os dentistas falam. Eu já tive que arrancar meus quatro sisos e esse dente específico. Pra quem acompanha aqui mais tempo, há nove, dez meses atrás, eu já tava perigando a ter que arrancar o dente. Só que o dentista lá de Minas tinha conseguido fazer uma coisa. Eu expliquei direitinho, mas agora eu não vou saber muito bem. Mas, tipo, tinha melhorado a dor que eu tava sentindo e tudo, que era um dente que eu já tinha canal. Ou seja, dente todo zicado. Só que acabou, depois que o dentista lá de Minas fez o procedimento pra tentar salvar o dente. E não precisa arrancar. Acabou que deu físsula na gengiva. Vou deixar aqui passando algumas fotos pra vocês. Então, quem for sem incentivo, avance um pouquinho o vídeo, tá? Pra não ficar vendo. Mas deu físsula na gengiva, foi muito desgastante, muito dolorido. Dá mau cheiro. É bactéria, né? É infecção. Então, acaba que prejudica outras áreas, outras partes do nosso organismo também, né? O dente, a nossa boca, é uma parte muito importante. Ela tem que estar muito saudável. Pra alimentação, digestão, cabeça, tudo, 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 tudo envolve, né? Tudo tá interligado no nosso corpo. A gente sempre tem que estar num equilíbrio muito constante, muito perfeitinho, pra não ser prejudicial pra nada. Quando eu fui no médico agora, que eu tô sentindo algumas dores no dente, o médico falou que eu tinha que fazer a estrangida de emergência. Tipo, já tem que arrancar esse dente logo. Ele ficou bastante alarmado, que eu não tinha tirado já antes. E foi isso. Vocês ficaram bem assustados, né? No vídeo, no stories que o Leris postou. Deixa passando aí. A gente acabou de voltar. Tô um pouquinho inchada ainda. E a loucaça abre assim, por enquanto, quase a anestesia. Mas, é isso. Tô um pouquinho inchada, né? Agora eu tenho que ficar três dias de repouso, tomando remédio. Aí, antes de formar, tá? De antibiótico. Por uma semana. Daqui a uma semana eu tiro os pontos. E é isso. Tive que arrancar o dente. É... Não vou poder fazer esforço físico, né? Atividade. Pelo menos três dias aí. E aos poucos eu vou poder voltar. Mas é isso. A dieta eu vou manter líquida e pastosa. Mas, dentro dos meus macros, pelo menos a dieta eu vou manter. Mas não vou poder fazer nem cardio, nem musculação, né? Isso é óbvio. Agora, o importante é recuperar meus dentinhos, minha saúde e do dente. Aqui, meu rosto ficou todo assim, né? Eu ria e ficava assim. Porque ficou pela anestesia. Que quando dá muita anestesia e atinge um nervo, né? Do rosto. Dá... Qual que é o nome? Para... Para... Para anestesia. Ah, é alguma coisa assim. Deixar o nome aqui passando. Porque quando dá muita anestesia, dá isso no rosto que atinge, né? Essa área aqui. Mas, não senti dor pra fazer cirurgia. Rancor. O dente saiu inteiro. Eu vou até mostrar pra vocês o que que tava acontecendo com o dente, tá? Como que tava a situação do dente. Pras pessoas que ficam curiosas e tal. Pra saber também, que eu sei que tem gente curiosa. Vou deixar aqui a cena do dente. Galera, agora eu vou mostrar o dente. Se você não quiser ver, você pula para tal minuto no vídeo, beleza? A gente não vai pôr aqui na tela. Ó. E esse aqui é o dentinho. Eu vou explicar pra vocês. Aqui, tinha uma rachadura daqui até aqui, tá vendo? A trinca. E tem a trinca do outro lado também. Daqui até aqui. O raio-x só tava pegando essa trinca daqui. Não tava dando pra ver a outra. A físsula que tava dando no meu dente, era por causa desse pretinho aqui. Esse pretão, né? E tudo isso aqui dentro, ó. É bactéria. É a infecção, tá vendo? Essa parte toda aqui, ó. É o uso e bactéria. E debaixo disso aqui, tem até um pretinho. Eu vou pegar um palitinho e mostrar pra vocês. Mas olha só, galera. Nossa Senhora. O dente tava totalmente perdido já. Ó, vou mostrar aqui. Só um pouquinho pra vocês. Isso daqui, ó. Olha. É muita coisa. Isso tudo que tava causando o problema no meu dente. Agora já tirou o mal pela raiz. E é isso. Então, galera. Vocês viram como que tá aí a situação do dente. Tá realmente uma situação bem crítica. Tanto que essa infecção nesse dente, provavelmente, acarretou os caroços que eu tinha falado com vocês, né? Quem me acompanha lá no Instagram, arroba Bac Martins. Se você não me acompanha, tá perdendo tempo, vai lá me acompanhar. Que além de eu dar muitas dicas, faço muitas receitinhas, fitness pra vocês. Além de compartilhar meu dia a dia com vocês, beleza? Num bate-papo lá, eu tava conversando dos carocinhos, né? Que eu tava sentindo na cabeça. Eu fui um dermatologista, receitou uma pomadinha, um shampoo e um antibiótico. Mas esses carocinhos aparecendo do nada. Esses carocinhos podem ser, sim, tá? Que apareceu por causa da infecção do dente. Então, tipo assim, não tinha como eu não passar por essa cirurgia agora. Não tinha como adiar pra ser depois desses projetos, né? 60 dias. Não tinha como. Eu tinha que fazer agora. Lembrando, galera, o projeto é uma causa maior, né? É uma causa de saúde, de bem-estar, qualidade de vida. Então, por isso, eu sempre prego com vocês. Dieta sem loucura. E também a saúde em primeiro lugar, né? Então, tipo assim, pô, eu tive que passar por essa cirurgia. Eu não ia adiar essa cirurgia pra ser depois do projeto, né? Porque eu vou ter que ficar de repouso. Eu não vou conseguir treinar, não vou conseguir fazer cardio. Minha alimentação vai ter que mudar. Eu vou ter que mais só. Líquido e pastoso. Muito gelado e tal. Que eu tenho que ficar de repouso pra não arrebentar os pontos. Porque depois pode até arrebentar, dar uma outra infecção aí e ser pior ainda. Então, eu tenho que respeitar. Então, o médico falou, faça a cirurgia. Fiz a cirurgia na hora. Não pensei duas vezes, sabe? E é isso, galera. Mas, lembrando, não vou desistir do projeto. O projeto vai continuar, beleza? Não vou desistir isso. Não vai ser motivo de desistência. Vou ter que, sim, passar três dias totalmente de repouso. Eu nem devia estar falando tanto assim, igual eu estou falando agora. Mas, vou ter que passar de repouso. Já arranquei dente antes. Eu sei como é o processo de recuperação pro meu organismo. Eu já tive reações alérgicas de outros remédios. Então, eu já falei com o médico. Esse remédio não posso tomar. É bom você sempre prestar atenção também nisso, sabe, galera? Como que seu corpo reage às situações e tal. Que aí, quando chega uma outra situação de emergência, você já direciona o médico, né? O profissional da saúde pra te direcionar certinho. E evitar mais problemas ainda, mais complicações. Não vou poder treinar nesses três dias. Não posso pegar peso. Não posso me esforçar. Ele falou pra até evitar subir dessa escada. Ele que tem, né, escadas. Vou ter que me alimentar. Bastante água, muito líquido, né? Ele falou assim, sorvete, coisa gelada. Eu falei assim, sorvete faz fofite. Vou fazer um sorvete pizza aqui. Com o whey, né? O whey protein e tudo. Porque eu quero, sim, manter a dieta. Eu não quero, tipo assim, nossa, eu fiz a cirurgia, eu vou meter o pé na jaca. Não. Eu vou manter a dieta, vou manter o projeto, beleza? Não vou conseguir treinar, não vou conseguir fazer cardio. Mas depois desses três dias de repouso, eu posso ir voltando aos pouquinhos até tirar os pontos. Quando eu tirar os pontos, aí eu posso treinar 100%. Aí eu posso voltar meus cardio, meus rotinos, minha alimentação. Mas por enquanto, eu tenho que ficar, dar esse descanso pro meu corpo se recuperar, né? Porque é uma cirurgia. É uma extração. Extração é uma cirurgia. Então, conversando com o Lely, a gente talvez vai mudar um pouquinho a estratégia da dieta durante esses dias. Como eu não vou estar gastando muita caloria, né? De treino e nem de cardio. Talvez a gente vai reduzir um pouquinho os macros, nutrientes da dieta. Ou fazer algum dia zero carbo. A gente não sabe ainda. A gente vai analisar. Ontem eu comi praticamente só... Eu fiz um franguinho, sabe? Meio que partido, bem desfiado. Bem como se fosse uma papinha de frango. E whey, proteína, com um pouquinho de aveia e tal. Mas, tipo assim, só um liquidozinho mesmo. Mas com os antibióticos, com os anagéus... Anagéus... Gente... Com os remédios que eu tenho que tomar, querendo ou não, é remédio que incha, é remédio que ganha peso. É remédio que vai ter efeito colateral sim, tá? Eu já tava com 56 quilos, 56 e meio. E com certeza aí já vai ter um retrocesso um pouquinho. Mas nada que a gente não consiga recuperar depois. E mantendo a dieta dentro dos macros, não vai passar disso não, beleza? Então, praticamente aí eu vou ter um atraso de uma semana durante a nossa evolução. Mas vou fazer o máximo possível dentro dos limites aqui, beleza? Pra ficar bem. Ficando bem, né? Recuperando, dando o tempo necessário pro corpo descansar. Eu vou recuperar mais rápido e vou conseguir voltar a treinar e a fazer tudo do projeto certinho. Lembrando, galera. Se você ainda não tá acompanhando o projeto As Cintedias no Foco, tem aqui um link na descrição, tá? O grupo do Telegram. Que lá a gente tá postando desafios diários também. E é legal que tem a troca, a interação entre vocês também. Compartilhando o que tá sendo difícil, o que tá sendo fácil. Ah, o que eu comi hoje? Ah, eu não consegui fazer isso hoje. Dificuldades, incertezas, dicas. É isso. A intenção do projeto maior é esse. Um incentivando o outro. Lembrando que a melhor evolução vai ganhar mil reais de suplementação na Barra de Suplementos. Então, galera. Se você tá passando com uma dificuldade. Nossa, eu acho que estagnei. Ou, nossa, não vou conseguir treinar. Ou até, igual eu, passar por uma cirurgia no meio do projeto. Não desiste, tá? Vamos fazendo onde a gente pode, como a gente pode. Que no final, aí, eu tenho certeza que a gente vai ficar muito satisfeito com o nosso resultado, beleza? Então é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Vou trazendo mais vídeos aqui pra vocês também, tá? À medida que eu for recuperando. Eu vejo vocês em breve, beleza? Eu vou trazer um vídeo aqui. É muito legal. De 24 horas comigo. Da minha rotina. Que vocês votaram e escolheram esse. E aí, em breve, eu vou trazer pra vocês, beleza? Só recuperar pra trazer uma rotina bem legal pra vocês. É isso. Beijos. Curte esse vídeo. Compartilha com quem você sabe que tá participando do projeto. Com quem quer participar de algum projeto, né? Tá passando por alguma dificuldade. E quer uma motivação também. Quer atenção a isso. A gente motivar vocês. E não desistir, galera. A gente não pode desistir, beleza? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.